Aposta na tela, hein? Bora, aqui é free win. Ah, de novo, cabelo do capa. Não cansa não, filho. Pô, só amassar esse Moscov aí. Free win, velho. Ah, mas tem um Foz Gate aqui. Olha a comp dos caras. O cara me vem de cliente de batismo contra essa comp, pô. Mete um flash e não encosta na parede, velho. Só o básico. Aqui é o batismo nisso, velho. Cliente o cara da out range no Moscov. Pra ele tomar a dor do Moscov só se ele for dar face check igual bobo. Ah, meu emblema tá de assassino, cara. Por que eu tô de emblema de assassino aqui, velho? Aqui acabou esse jogo, pô. Tem que fazer o Dora D. Ah, velho. E o cara ainda tá off, pô. Meu Deus, vou fazer o Dora DC. Tchau. Tchau. Tchau.